A FLOR ARDENTE Versão Brasileira Back Studios Eu não sabia que existiam peixes tão grandes nesse lago. Não só grandes, mas fortes também. Um quase me jogou dentro da água. E esse grande tubarão branco resolveu aparecer bem nos dois minutos que eu estava dormindo. Foi uma coincidência, eu sei. Eu tentei que acordar. Mas sabe, a luta sugou toda a minha força. Ah, claro. E onde está esse peixe agora? Ah, eu joguei de volta no lago, como respeito a um grande oponente. O carro está pegando fogo. Isso é vapor, querida, não é fumaça. O que a gente faz? Olha, eu não sou completamente inútil com coisas mecânicas. Eu sei exatamente o que fazer. Giancarlo, ache a gente, conserte o carro. Meia hora? Você sabe que meia hora do meu tempo vale várias semanas do seu. Você tem dez minutos. Esses empregados de hoje. Por que a pressa? Olha, Violeta, parece que você está com um problema de memória recente. Esqueceu que eu tenho uma reunião importante com o arquiteto sobre o desenvolvimento daquela fazenda. Você sabe, aquela que pertence ao... Eu não acredito. A gente teria que ajudá-las, não teria? Só se a gente fosse bem legal. Por que a gente é tão legal, hein? Eu não sei. Condessa, é bom te ver. Podemos fazer alguma coisa para ajudar? Vocês querem nos ajudar? Aparentemente. Você acha que pode abrir o capô? Abrir o quê? Que língua é essa que você está falando? Ah, esquece. Eu posso? Não se preocupe. É só vapor, não é fumaça. Não dá para consertar aqui. Não. Mas se quiser, eu posso dar uma carona até a sua mansão. Meu carro está bem ali. Tá bom, então. Boa sorte. Foi bom ver vocês. Espera. Aqui está. Ele não parece muito, mas é ótimo nas partes que importam. Não é, não. Depende das partes que você acha que importam. Você não acha que a gente vai aí dentro, né? Ah, não. É claro que não. A terceira vez é a da sorte. Às vezes, a quarta ou a quinta vez. Olha, se o cheiro não sair, eu vou mandar a conta da lavanderia. Mais. Obrigada. Senhor Elagio, estou feliz que tenha esperado. Vamos nos reunir no escritório. Sopa de peixe hoje à noite, e amanhã à noite, e depois de amanhã também. Tomara que eu goste, então. Eu volto daqui a pouco. Eu acho que caiu um pouquinho daquela água de peixe em mim. Olá, Mia. Diga sua senha. A flor que você deseja possuir, mas só pelo fogo, poderá conseguir. Oi, pessoal. Oi, Mia. Chegou bem na hora. Acabamos de fazer a mala com tudo o que precisamos para a nossa viagem até o chifre do noite. Quase tudo. Eu acho que vocês vão achar isso muito útil. Valeu, Puddle. Foi muita gentileza. Eu sei. Eu inventei uma máquina de costura só para fazê-los. Poxa, são lindos. E bem quentinhos também. Ai, 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 ai. Ai, porra. Eu acho que o meu pelo me protege dele. Por que eles coçam tanto assim? É que eu tingi com as flores das ameixeiras coçantes venenosas. O quê? Por que você fez isso? É um azul tão lindo. Eu esperava que só a cor fosse transferida. Eu sacrificaria muito por estilo, mas não tanto assim. A cratera dos elfos. Com certeza a Mia está lá dentro sendo muito bem recebida pela Yuko e pelo Mo. Ela vai pagar caro por aquela água de peixe. Pelo menos aquele fedor não me seguiu até aqui. Ah, você de novo. Olha, eu acho que não está dando certo para nós dois. Então você não vai receber mais nenhum aviso meu. Pode esquecer, tá bom? Ótimo. Me solta! Eu não tenho nada para você! Sua coisa nojenta! Nada para dizer, minha fiel espia. A flor que você deseja possuir, mas só pelo fogo poderá conseguir. Por que precisamos de uma flor para ir até o Chifre do Norte? Não é só o que vão levar, é? Olá, tudo bem, rainha? Olá, Mia. Oi, um tchau! Vão precisar de muito mais que isso para sobreviver ao frio intenso do Chifre do Norte. Mas não dá para levar mais do que isso. Quando eu e o Rainor éramos jovens, tentamos uma excursão até lá. Achamos que estávamos bem preparados com suprimentos como esses, mas pouco depois de chegarmos, tivemos que voltar. Quase morremos congelados. Me diga o que eles estão planejando. Eu não faço ideia. Mas pode deixar que se eu souber de alguma coisa, eu conto para o seu pequeno amigo de borracha. Deve ter ouvido alguma coisa. Quer saber? E se eu tivesse? Por que eu contaria para você? Por que a gente tem um acordo? Você me ajuda a pegar o unicórnio alado e eu te ajudo a remover aquele espinho na sua vida. Como vou saber que você vai cumprir sua promessa? Você duvida da minha palavra? Ou você questiona as minhas habilidades? Você vai honrar o nosso acordo ou você vai se arrepender? Tudo o que eu sei é que os elfos estão planejando uma viagem para um lugar super legal chamado Chifre do Norte. E eles querem achar o pai do On Chao. Então eles estão atrás do Ono, não é? Eu vou capturar os dois unicórnios alados e vou ter um sobrando. O oráculo disse que a gente só vai conseguir a flor através do fogo. Talvez a gente deva ir visitar um unicórnio de fogo. Está parecendo um ótimo plano, Mia. Com certeza vale a pena tentar. Vamos lá! Oi, pessoal. Olá, Vária. Eu queria ter vindo antes, mas eu devo ter dormido em cima de um cardo do sono. Eu acordei dentro de uns arbustos agora há pouco. Enfim, eu estou muito animada com a nossa viagem ao Chifre do Norte. Na verdade, Vária, é... Ah, o que é isso? Eu vou precisar de um com certeza. Vária, espera! Infelizmente, se todos nós usarmos um, vamos ficar muito iguais. A cor é muito boa. Obrigado. Eu também achei. O problema é que... Ah! Ai! Muito engraçado. Por que coça tanto? Não dá pra usar. Vamos lá, pessoal. Uma nova aventura? Eu vou com vocês. Mas... Na verdade, a nossa viagem hoje pode ser muito perigosa. Eu acho que é melhor você ficar por aqui. O quê? A Mia tem razão, Vária. Você ainda não tem tanta experiência. Está convidada a ficar comigo, Vária. Ah! E o que eu vou ter que fazer? O que você quiser. Podemos conversar e nos conhecer melhor. Tipo, só ficarmos juntas? Eu e... A mãe do Mo? Você? É claro. Vai ser uma experiência boa passar o dia com alguém menos... Vamos dizer, menos real. Ah! Ela quis dizer excêntrico. Porque, bom... Eu sou. A gente se vê, pessoal! Tchau! Até mais, jovens e coraçosos elfos. Boa sorte. Tchau! Boa sorte no vulcão! Vulcão? Tem um vulcão no chifre do norte? Não. Houve uma pequena mudança nos planos. A Mia pegou uma dica do oráculo para visitar um unicórnio de fogo. Ah! Para um elfo, a Vária não tem muito senso de humor, não. Por que ela ficou tão chateada com o cachecol? Ela tem dificuldade de rir de si mesma. Ela está sempre nervosa. Ela me faz lembrar de umas pessoas de onde eu vim. A gente tem que dar uma chance. Eu sei que ela tem essas questões, mas ela está ficando mais tranquila com o tempo. É, só temos que ajudá-la um pouco. Então, o que gostaria de fazer? Eu pensei em cuidar um pouco do jardim hoje. Ah, entendi. Eu tenho que trabalhar com a terra. Só se você quiser. Tem outra coisa que você queira fazer? Tá bom. Isso está me deixando um pouco nervosa. Você é uma mãe, né? Eu sou. Mas qual o problema? É que eu não estou muito acostumada com esse tipo de mãe. Eu volto rapidinho, tá bom? Está bem. Quando você quiser. Isso é muito estranho. É, vai. Pega logo. Eu tenho que ir para outro lugar. O mais estranho é que eu até quero ir para lá. Eu acho que eu tenho exatamente o que você está procurando. Ai, é horrível. Não é não. É forte e excêntrico. Uau, ficou ótimo em você. Eu vou precisar de mais que um chapéu para ir até o chifre do Norte. Receio que esse tenha sido meu último item de inverno. Eu tenho muitas peças de verão da última estação. Olha só esses óculos maravilhosos. O que eu vou fazer com peças de verão? O que é que eu vou fazer com peças de verão? Estão na promoção por um preço fantástico. Estou praticamente doando ele. O que é que eu vou fazer com peças de verão? Ele está comigo. Ah, temos mudança de planos. Blá, blá, blá. Cachecol que coça muito. Blá, blá, blá. Para o vulcão do unicórnio de fogo. O quê? Primeiro eles querem ir para gelo e neve. Agora eles estão indo para um vulcão? Ela acha que eu sou um paspalho? Eu não vou usar isso. Tem certeza? Acabou de entrar na promoção. Está absurdamente barato. Eu vou levar esses. Ótima escolha. Infelizmente a promoção acabou de acabar. Eu espero que eles não estejam fora do seu orçamento. Ah, bandido! Puxa, eu esqueci como esse lugar é fantástico. Eu espero que ele lembre da gente. Já faz um tempo. Olá! Precisamos da sua ajuda. Eu vou tentar. Ah, flor, você deseja possuir. Mas só pelo fogo poderá conseguir. Desculpe pela invasão, mas gostaríamos da sua ajuda. Temos que visitar o Chifre do Norte para achar o pai do An Chau. Mas o oráculo diz que precisamos de uma flor. Eu sempre quis saber o que tinha ali atrás. Vai ser alguma coisa incrível, eu tenho certeza. Ah, qual é o problema, garoto? Só está um pouquinho quente, só isso. Você não vai derreter. Olha, deve ser a flor que o oráculo estava falando. Uma só pétala da flor tem energia o suficiente para manter uma pessoa quente. Não importa o quão frio fique fora. Podemos usar para ir ao Chifre do Norte. Qual o problema? Eu achei que ele queria dar pra gente. Qualquer um que tocar na flor vai ficar muito queimado. Mas se acharmos uma forma de pegá-la, podemos levar sem problemas. Eu adoro o cheiro de lave e enxofre de manhã. E de um unicórnio alado também. Em frente! Minha mãe tinha um quarto desse na nossa casa lá de... De onde eu venho. Se eu tocasse nas coisas dela assim, ela ficaria irada. Eu não quero me intrometer, mas parece que você não era muito feliz em casa. Estou certa? Querida, você está bem? Desculpa. Eu só estava tentando me lembrar da última vez que a minha mãe me perguntou se eu estava infeliz. ou feliz. Ou como eu me sinto sobre qualquer coisa. Sei lá. Coitadinha. Quer comer alguma coisa? Isso seria bom. Deve ter alguma forma de pegá-la. Claro que tem. A gente só não pode tocá-la com as mãos. A gente não pode tocar com nada. Temos que esfriá-la um pouco. Todos para trás. Espera, Yuko. Opa, pessoal. Desculpa. Não dá para pegar. Você está perfeitamente confortável nessa temperatura, não é, Garga? Dessa vez a gente tem a vantagem. É o Rixel. Ótimo. A gente já quase não está com dificuldade. Como ele achou a gente? O que eu quero saber é por que o unicórnio de fogo deixou eles passarem para cá. Ele teve uma boa razão. Ele disse que agora é a nossa chance. O que isso quer dizer? Hum. Eu entendi. O oráculo disse que a gente não consegue a flor sem o fogo. Os bichos do Garga são feitos de fogo. Eles podem pegar a flor. Acho que sim. Mas acho que eles não ficariam felizes em nos ajudar. A gente só precisa de uma boa estratégia e de ótima habilidade para voar. Eu estou ficando um pouco desconfortável agora. Ufa. Essa foi por pouco. Ai, quente, 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 quente. Ai, quente, 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 quente. Aquela elfa trepida me deu informação errada. Não tem nada aqui além de um calor insuportável e um perigo incrível. Ah, eu entendi o que eu disse. A trevida mandou bem. Nós temos esse unicórnio bem onde queremos. Vamos, Vão Chão. Aí vem eles. Gargamande os bichos. Essa foi por pouco. Muita sorte. Pega eles, Gargá. Peguei. Você está bem, Unchow. Mais bichos. Vamos. Mais rápido, Unchow. Funcionou. É. Eles estão atrás daquela flor. Vai, vai. Ah, nojenta. Valeu, Rickson. Não conseguiria você e você. Ah, atrás deles. Ah, sai da minha frente. Ah, sai da minha frente. Firme, garoto. A gente pode, talvez, fazer isso de novo? Claro, eu vou adorar. Você é uma menina muito doce. Eu sou? Eles voltaram, olha. Conseguimos. Ai, que bom. É, muito bom. Legal. As pétalas dessa flor são o que precisamos para sobreviver a nossa viagem até o gelado chifre do norte. Temos que lembrar de mandar um cartão de agradecimento para o Ricksell. Não daria para pegar a flor sem o Gargá e os bichos. Eu não sei como ele conseguiu achar a gente, mas eu estou feliz que ele tenha aparecido. É muito estranho como ele sabe de tanta coisa. Tão estranho. Olha, foi emocionante, mas também foi bem perigoso. Eu espero que a minha mãe não tenha te incomodado o dia inteiro. O quê? Não, é... Não mesmo. Foi tudo bem. Meio chato, né, sabe? Mães. Está na hora de eu ir embora. É, melhor eu ir também tomar um banho e dormir. Vejo vocês mais tarde. Tchau, Aria. Eu vejo vocês daqui a pouquinho. Tchau, Aria. Tchau, Aria. Tchau, Aria. Peixe. Eu estou tentando, mãe. Credo. Mimi, eu acho que ela vai vomitar tudo isso em respeito a um grande oponente. A viagem para o norte. Versão brasileira Back Studios. Caio, Aria. E aí, eu acho que ela vai ver. Ai... Ah, tuca? Eu não sei por que você está tão surpresa, não sou eu a ovelha na cozinha Você já viu um unicórnio, seu livro estúpido? Livro Livro Vocês são muito mais fáceis de entender Exceto você, você é meio maluquinho também Música Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Mas se a gente ficar parando pra ajudá-los... Quando estiver perdido, não tenha medo. Aqueles que ajudou vão lhe ajudar bem cedo. É isso! Eles não precisam de mais ajuda. Eles querem nos ajudar. Rápido, me ajuda a tirar essa bola de neve do caminho. Mo, será que eu posso comer outra pétala? A neve tá deixando os meus dedos formigando. Ah, desculpa, Varya. Cada um só tinha uma. Alguém me lembra por que a gente trouxe ela? Prestativos e adoráveis. Vocês são legais. Eu acho que o Rixel vai desejar ter parado pra fazer amigos. Ah! Patifaria! A culpa é toda sua. Um dragão não deveria saber diferenciar um caminho bom de um ruim? Para que você tenha um nariz, hein? E com fome também? Garga, eu... Espera aí. Isso não foi você. Detesto esses pirralhos. Adiós. Nossa, eu tô morrendo de frio outra vez. Será que o efeito tá passando? Se a gente tivesse duas dessas flores, seria ótimo agora ter mais daquelas pétalas. É melhor vocês voltarem. Eu acho o Ono sozinho. Não vamos voltar agora. Estamos muito perto. Eu não vou deixar vocês três morrerem congeladas. É melhor vocês voltarem agora e deixarem o resto comigo. A gente não tem escolha. Ou talvez a gente tenha. Olha! Calor! Que delícia de calor! É o calor vindo das casas deles. Eu achei que nunca mais teríamos calor. Obrigada. De novo. Eu gosto mais de vocês a cada segundo. Estranho. Ei, mas alguém aqui também acha esse lugar um tanto familiar? Quer saber? Você tá certa. Eu já vi esse lugar aqui. É isso. Esse é o lugar da visão que a Tessandra deu pra gente. Onde o Ono batalhou com a panteia. Onde o Ono batalhou com a Tessandra deu pra gente. Ah, eu pedi limonada dessa vez. Essas coisinhas são fofas, mas são péssimos garções. Estamos procurando uma coisa. Um unicórnio, como ele. Ele não. É um outro. Um bem maior. Vocês viram algum? É muito importante a gente achá-lo bem rápido. Emergência. Vocês entendem? Ótimo. Eu falo unicornês. Mas a língua de pássaros anões eu não conheço. O que estão fazendo? Estão construindo alguma coisa. É bem impressionante, inclusive. Obrigada. Nós agradecemos. Mas não podemos ficar. Precisamos achar aquele unicórnio. Já não tem muita luz do dia. A gente tem que achar o Ono agora. Cêntupia sempre me faz espirrar. Se não é pela cara, chega de sopa de pimenta é pelo tempo congelante. Extraordinário. Sem Ono ainda, mas não tem problema. Eu só preciso de um unicórnio alado. Caramba, o Garga pode fazer um baita estrago aqui. Pra onde ele está indo? Está levando o Rixel pra longe da cidade. Eu tenho uma ideia. Yuko, Varya, fiquem aqui e protejam a cidade. Pode deixar. Consegui! Varya, apaga! Atira logo nisso! Está congelado. Varya, venha, venha! Eu vou pegar o seu precioso unicórnio alado agora. Não tem mais para onde fugir. Ah, claro. Ei, o que vocês nanicos estão fazendo aí? O quê? Criaturinhas abomináveis. Elfos ridículos. Vocês se acham tão espertos. Vocês me aguardem. Acho que teremos mesmo. Não vamos ver você por muito tempo. Oh, nojo! Nossa, o que é isso? Um dos bichos desenterrou. Eu acho que está aqui para ajudar a achar o Ono. Está faltando o chifre. Oh, Jow! Bem pensado. Um tchau. Nossa! Deve estar mostrando o caminho até o Ono. A gente nunca vai chegar naquela ilha até o sol se pôr. Então, acho que foi sorte termos um convite para acampar. Tá, como se eu fosse dormir no Inglú. Eu já estou cheia disso tudo. Vou voltar para a cratera. Vária, espera aí. A gente tem que continuar procurando pelo Ono. Mas você ainda pode ajudar. Traz o balão do meu pai para cá e a gente vai ter uma forma mais rápida e segura de todo mundo sair daqui. É muito importante. Vocês confiam mesmo em mim para fazer isso? Está dizendo que a gente não devia? Eu... Eu posso tentar. Eu vou conseguir. Acho que eu tenho que ir. Não se preocupe, Mia. A gente não vai a lugar algum sem você. Tudo bem, Onchal. Eu volto logo e a gente vai achar o seu pai. Tchau, Mia. Tchau, pessoal. Fiquem bem. Mia, você está aí? O que foi? Você vai encher os buracos dos postes com pedras? A gente vai até a cidade comprar umas coisas. Espera aí, eu vou com vocês. Alguém tem que controlar os dois. Tchau, tchau, tchau. Estou indo. Realmente precisa disso? Disso? Ué, você realmente precisa de caixas de aço inoxidável, pregos e madeira compensada? Me pegou. O Rei dos Unicórnios Versão Brasileira Back Studios Toupeiras. Toupeiras. Não estava pensando em afogar essas toupeiras, estava? É claro que não. Eu só ia... É, eu estou sim. O que devo fazer? Estão arruinando a varanda. Todos os dias tem novos buracos aqui. Sou eu ou elas? Tenho certeza que o Mário vai me apoiar. Não vai, Mário? Má ideia. O que você deve fazer é pegar um monte de garrafas de plástico, cortar o fundo delas e colocar nos buracos de cabeça para baixo. Brilhante. Por quê? Quando o vento bater no fundo aberto das garrafas, o barulho vai espantar as toupeiras. Se deixar as toupeiras vivas, já está bom para mim. Está legal. Tem garrafas na lixeira da cozinha. Então, o que quer fazer? Ah... Olha só! Isso mesmo! Foi ótimo! Agora que tal tentar uma curva mais fechada logo depois do pulo na próxima vez? Está bem, Safir? Eu estava falando com você. Ele não está querendo ser grosso, eu garanto. Não fiquem confortáveis, toupeiras. Eu só preciso de uma pausa. É pior do que eu pensava. Esse lugar está coberto de lixo. É, mas tem potencial. Perfeito! É exatamente assim! Foi perfeito! A menina é boa, não é? Olha, ela pode até ter melhorado, talvez. Pode ter? Senhor Genovese, eu fiquei sabendo recentemente das suas dificuldades. Ah! E não precisa ir totalmente à falência. Quer dizer, a sua fazenda não vale nada. Mas a propriedade em si não é completamente inútil. Eu estou preparada para fazer uma oferta, para comprar a sua fazenda agora mesmo, para que evite a humilhação de ter o banco tomando a sua terra. Eu escrevi a oferta aqui. E olha que é uma oferta bem generosa, para ser franca. Eu sugiro que aceite. Você diz que a minha fazenda não vale nada. Mas ela vale alguma coisa para mim? E para a Mia, mais do que isso. Olha, se ela estiver lá no torneio... Eu sei. Ah, olha só. Eu tenho que ir lá dentro. Eu... Eu estou passando mal. Eu te vejo em cinco minutos. Para aqui, mãe. Por que isso? Eu... Estou passando mal. Olá, Mia. Diga a sua senha. Quando amigos estão em perigo, não se desespere. O que os deixa juntos, possivelmente os fere. Eu... Eu... De volta ao Chifre do Norte E ainda usando a roupa da Mayla Está tudo bem Mas peraí, cadê todo mundo? Um tchau Que tipo de boas-vindas são essas? Escolhe um lado logo, Mia Senão você vai ser atingida pelos dois Escolhe a gente, escolhe a gente Peraí, cessar fogo Nós rendemos Ganharam Nossa, eles jogam muito bem Eu devia ter escolhido o lado deles Teria sido uma escolha mais inteligente Parece que vocês têm sobrevivido bem Nem estão usando as roupas da rainha Mayla Considerando que nós estamos perto da vila O tempo é até meio quente Cadê a Vária? Eu achei que ela já estivesse aqui Ela vai chegar logo Leva um tempo para se acostumar a dirigir o balão do meu pai Ah, eu não sei A Vária nunca me provou ser muito confiável, não Relaxa Eu aposto que já já ela chega Péssima aterrissagem Péssima Caminho errado De onde você veio? Eu estou voltando do Chifre do Norte Grande ajuda sua lá Você nem mexeu um dedo para pegar o unicórnio alado Eu já disse Não posso ser vista ajudando você O que eles vão fazer agora? Eles planejam visitar uma ilha secreta ao norte do Chifre do Norte Eles acham que o Ono está lá Mas eles precisam do balão do rei Rainor para retornar em segurança Então eles me enviaram para pegar Muito bom Você espera na cratera Esquece o balão Eu vou deixá-los achar o rei dos unicórnios ferido E enquanto ele estiver fraco Vou atraí-los para uma armadilha Sem o balão, os elfos estarão presos na ilha para sempre É... não Isso não vai funcionar Eu não posso abandonar a Yuko e o Mo Ah, esquece aqueles dois Vão ter muitos outros elfos bobos para você ser amiga Pensa só A Mia vai sair do seu caminho para sempre Olha Nossa corda era que eu ia te ajudar Faça o que eu digo Ou eu vou falar ao rei o que você anda fazendo Você vai ser uma elfe exilada até o fim dos tempos E como sempre, foi ótimo trabalhar com você, hein? Obrigada pela ajuda, pessoal Nunca teríamos chegado tão longe sem vocês Ah, esse é um voo bem longo Ai, é muito frio também Vem cá, Yuko Onde você deixou nossas bolsas? Naquela cabana perto da costa, não lembra? Eu falei para você pegá-las antes da maré encher Não, não falou, não Então você não pegou? Ah, que maravilha Agora a gente vai ficar muito quentinho Mo, por que você não pegou como eu tinha pedido? Você não pediu Pessoal Pessoal A Vária está vindo com um balão, não está? Se ela não vier, vamos virar estátua de gelo de Elfo lá Graças ao Mo Como se esse voo não fosse ser frio o suficiente Eu não tenho que ouvir aquele chato Eu vou fazer o que eu quiser Mas ele está certo sobre a Mia Se eu deixar o balão onde está, eu me livro dela hoje mesmo Vária Você voltou O que aconteceu? Acharam o pai do Anchao? Não, ainda não Está tudo bem com você? Cadê os outros? Eles estão bem Que ótimo Todo mundo está bem preocupado O Padoron para de falar sobre a missão A Lazita e os animais estão sempre procurando por vocês E o Rei e a Rainha não conseguem dormir Tem certeza de que está tudo bem? Uau Era mais longe do que parecia Minhas asas estão cansadas Estão congelando A gente vai ficar em apuros se a Vária não aparecer Um chá quente agora seria uma ótima ideia É, eu também acho Se alguém não tivesse congelado ele, né? Alguém chamado Mo Gente, para O mais engraçado é que eu nem preciso mais de chá Eu já estou aquecido Eu também Espera um minuto, Onchal Só uma paradinha Ele está certo A gente tem que continuar Vai manter a gente quente Tá bom, tá bom Você está certo Não temos tempo a perder Vamos lá, pessoal A gente tem que achar o Rei dos Unicórnios Que lugar asqueroso Eu estou congelando Por que você está tão feliz? Eu acho que você precisa de um cérebro Para entender que está um frio danado Exatamente como a nossa fiel espiã falou A Ilha Secreta E qual é mesmo o seu plano? Atravessar um oceano glacial com um dragão lerdo que não voa? Você tem um plano, não tem? Ah, é claro que eu tenho um plano Eu não traria a gente até aqui Sem nenhuma pista do que a gente poderia fazer, não é? Seu burro Sempre improvisando Nunca chegaremos naquela ilha Ah, cala a boca e deixa eu pensar Para trás, meu bichinho Eles podem parecer coisinhas inofensivas Mas são, na verdade, criaturas traiçoeiras Você perdeu o juízo, Rixel? Ha, ha! Esses monstros vão aprender em breve quem é o mestre deles Sob o meu comando Eles vão nos ajudar a capturar os dois unicórnios voadores Ha! Está congelado! Oh, bodega! Ah! Não! Não! De novo, não! De novo, não! Você já caiu nessa! Seres abomináveis! Ai! Nossa, foi um bom lançamento Parece que você está se divertindo muito Estamos presos em um bloco de gelo Completamente cercados por... Ah! Estamos completamente cercados por água O que você achou? Olhem só Outra estátua de unicórnio? Não é uma estátua Está vivo Mas é feito de gelo Ele esteve esperando por um bom tempo E tem uma coisa para nos mostrar A gente está flutuando a passos glaciais Mas pelo menos está indo para essa ilha secreta Não, a gente nunca vai chegar naquela costa A correnteza em breve vai nos carregar para o fundo de Centopia Garga, fique quieto! Me tira daqui! Toda vez que tem água Eu acabo dentro dela de alguma forma Toda vez! E agora eu vou congelar até a morte Por causa daquele... Daquele lagarto Ah, para de reclamar Aquele lagarto pode te salvar Se você ficar parada Abra bem, Garga É bom e quente lá dentro Não se mexa Eu prefiro congelar Ah, relaxa Ele provavelmente não vai te comer Espera Para! Eu tenho uma ideia Normalmente você não tem muitas ideias boas Mas eu gostei bastante dessa Na verdade É mais longe do que eu achei que fosse Eu não sei se eu vou conseguir Talvez a gente deva... Pode demais Ela pode até conseguir E eu que achei que ela não conseguiria Eu vou conseguir! Ah! Extraordinário! Eu consegui! Garga! Tem uma coisa ali dentro É... É... É o Ono! Conseguimos! Ele achou o Ono ferido e perto da morte Ele o congelou para ficar vivo até que chegasse a ajuda Deve ter sido logo depois da batalha com a panteia E o On Chao é exatamente o que ele precisa Com a ajuda do On Chao Temos a esperança de trazê-lo de volta O que você está fazendo? Chegou a hora do On Chao conhecer o pai Ele achou que o Ono ainda estava aqui Estava vivo quando ele o congelou Para que ele ainda fosse salvo Agora ele acha que estava errado Não! Não! Não pode ser tarde demais! O On Chao! O seu chifre! O seu chifre! O seu chifre! Rápido! O seu chifre! O seu chifre! O seu chifre! O seu chifre! Ele reconhece que Won Chao é o filho dele. Ele pode sentir. Agradecemos muito por você ter cuidado do pai do Won Chao. O rei voltou! A Lyri e os outros unicórnios vão ficar tão felizes em vê-lo. Pra quem tava congelado em um bloco de gelo, ele parece bem saudável. É melhor a gente voltar pra costa onde a Vária pode nos achar. E torcer pra que ela chegue antes da gente congelar. Temos que achar um caminho pra casa agora. Gostaria de vir conosco? Ele agradece, mas essa é a casa dele. E ele derreteria num lugar mais quente. Cadê a Vária? Eu não consigo entender. Minhas asas estão congeladas. Não vamos a lugar algum, Sr. Balão. A mim está certa. Vocês não vão. Os unicórnios voadores por outro lado virão comigo. Não consigo atirar. Estão congelados. Quando amigos estão em perigo, não se desespere. O que os deixou próximos, os inimigos fere. Você entendeu? Me diz que você entendeu. A Guerra de Bolas de Neve nos aproximou. Ah, que patético. O seu desespero está na casa. Pegue o pequeno primeiro. Está acabado. Os unicórnios voadores são meus. É a Vária. Ela trouxe o balão. Como vou aterrissar essa coisa estúpida? Eu mal consigo dirigir. Rápido, pessoal. Eu não aguento esse frio. Vocês sabem. Sua conifentizinha de... Estão fortes o suficiente para voar. Rápido. A gente vai com a correnteza. Os bichos do Gargabão queimaram aquele balão bem no meio do céu. Olha! Outro unicórnio. É feito de gelo. E ele tem asas? Não. Então quem se importa? Tuquito! Garga, vamos logo! Você não pode nos impedir agora, seu unicórnio amante de gelo! Vai ser uma longa e fria viagem até minha ilha, Garga. Mas pelo menos a gente vai ter paz e silêncio. Olha só que coisa linda. Valeu, Vária. Ah, é, claro. Congelaríamos naquela ilha se não fosse você. Ah, eu tenho que ir. Eu vejo vocês mais tarde. A gente se vê. Tchau, pessoal. Tchau. Pronto. Agora vamos ver. Você viu isso? Elas não estão caindo nessa. Nem pense nisso.